Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer, olha Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos que Deus já te entregou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim, olha Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme não Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde Deus te colocou Lembra? Lembrar de todos os livramentos que Ele já te entregou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim, olha Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme não Levanta, tem muita gente que te ama Deus manda, Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme não Levanta, tem muita gente que te ama Levanta, tem muita gente que te ama Tá chorando porque tudo isso vai passar Uh, uh, uh